Hoje, domingo, dia 12 de outubro de 2014, Dia das Crianças, estamos aqui no estádio municipal de Pimenta Bueno, Luiz Alves Ataíde, Dia das Crianças. A Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno, em parceria com o Lions Club e outras entidades, está realizando, nesse momento, o Dia da Criança Especial, aqui na cidade de Pimenta Bueno. Hugo Islose, do Departamento de Esporte e Cultura, aqui da nossa cidade, o diretor vai falar com a gente sobre esse evento. Boa noite, Hugo. Boa noite, Júnior. Boa noite a todos os telespectadores da RedeTV. É um grande abraço poder estar mais uma vez aqui falando com a equipe de vocês. Mas o evento que a Prefeitura está realizando, em parceria, juntamente com o Lions Club, sucesso total, hein, Hugo? É, na verdade, esse evento, a Prefeitura está pagando e realizando o evento referente ao show, show cover da Peppa Pig, da Galinha Pintadinha, do Homem-Aranha e do Mickey Mouse. A gente tem também, agradecer muito o pessoal do Rotary Club, que é que faz toda a divulgação do evento e que nos disponibiliza todo o passeio e organiza tudo. Então, a gente tem o Lions, o Leo, a OAB, o pessoal da CEMARCH, a CEMEC, FAP e entre outras instituições que nos ajudam a realizar esse evento. A Prefeitura fica muito feliz porque é mais um evento realizado pelo Departamento de Esporte e Cultura, com o apoio da Prefeitura Municipal e da CEMEC. A gente fica muito feliz porque é mais um evento de sucesso, mais um evento de casa cheia e é muito bom fazer, realizar os eventos e a população fazer parte dos nossos eventos. Eu converso agora com o Joseli Marques de Carvalho, ele que é o presidente do Rotary Club aqui de Pimenta Bueno. O Rotary que está realizando, em parceria com a Prefeitura, esse super evento, Dia das Crianças. Boa noite, Joseli. Boa noite. Mais um evento realizado do Rotary Club, em parceria com várias entidades e também a Prefeitura está acontecendo aqui hoje. Exatamente. Essa é a 16ª temporada do Dia da Criança e o Rotary nunca realizou sozinho, sempre com o apoio do Laios, das lojas maçônicas, da Prefeitura. E esse então é um dia especial. Hoje vai ter esse show que deu uma concentração muito grande, né? Porque o restante das atividades já é comum a gente fazer. Então, o de novidade que a gente está tendo é o show. A gente agradece a CEMEC, através da Prefeitura, né? E você viu aí o sucesso, não precisa falar mais nada. Só a quantidade de gente já fala tudo, né? Qual a satisfação de ver essa criançada toda reunida aqui, todo mundo feliz? É exatamente isso, é ver a criança feliz. Exatamente. Esse é o nosso objetivo, já que a nossa criança é o homem do futuro, né? Então, hoje nós estamos felizes porque elas estão felizes também. Eu converso agora com a Cátia Farinha, presidente do Laios Clube, conselheira do Léo Clube aqui de Pimenta Bueno. Está realizando esse super evento em parceria com a Prefeitura, Dia das Crianças. Boa noite, Cátia. Boa noite, boa noite a toda Pimenta Bueno e todas as cidades vizinhas. Cátia, mais uma realização tanto aí do Léo Clube quanto do Rotary Clube em parceria com a Prefeitura. Sucesso total esse evento. Pois é, uma parceria que já vem há alguns anos, né? Do Laios, do Rotary, do nosso Clube de Léo. E um evento que, graças a Deus, a sociedade espera e a gente faz com muito carinho. Qual que é a satisfação de ver essa criançada toda reunida aqui hoje? É a gente que já vem dessa área há muito tempo, a alegria é grande. E aí você é mais gratificante ainda quando eu que passo, que trabalho com a comunidade carente, todo mundo olha e fala assim, Cátia, é você? É você? Mas assim, o prazer do Laios e o trabalho do Laios é esse. E o nosso Clube de Léo, que é o nosso Clube de Jovens, também estão aprendendo com a gente a solidariedade, a fazer para aquele que precisa. Porque às vezes, na minha mesa tem refrigerante todo dia, tem uma carne todo dia, tem uma pipoca quando eu quero. Mas para muitos, são festas assim para ter. Então o prazer de ver a alegria dessas crianças é muito grande, é muito gratificante. Música Música Oi meu amor, tá pulando aí? Vamos lá, vamos lá